Fala galera, a dica de hoje é de uma granada para uma situação de afterplant aqui na Adatrain. Primeiro se posicione nesse canto aqui dentro do bombeiro, encostado na parede. E antes de qualquer coisa, lembre-se de quebrar o vidro da esquerda. Agora você vai mirar bem na intersecção entre a faixa mais escura da caixa de madeira do lado de fora com a parte de cima do batente da porta. E é só soltar a molotov com o botão esquerdo do mouse. Essa mole vai cair entre o vagão vermelho e o bombe e mesmo que não evite o defuse, vai ganhar alguns segundos preciosos para o seu time no round. Não preciso nem falar que para essa granada funcionar, a C4 precisa ser plantada na direção do bombeiro. E que você também tem que estar preparado para o caso de algum dos CTs ter uma smoke. E para você que quer aprender muito além do básico do CS, acesse gamesacademy.com.br e se torne um assinante.